Tá lindo, já tá gravando, tá pegando o brazuca direitinho Brazuca, ah Tá levando, você quer que abre ou abre? Abre aí, eu amo todas, tá vindo bastante Fala galerinha do Uca Show, beleza? Mais uma review, eu e Gustavo B, dessa pessoa unanimidade no mundo do ar aqui Um pouquinho artificial, né? Pra quem tem isso aí E aí galera, na paz? Foi boa, né? Foi boa Bom, galera, a primeira review De carvão De um carvão Eu acho que nem teve, né? Com alguma coisa Primeiro mesmo Primeiro, primeiro, primeiro Que responsabilidade Oxa, vira, hein? Não poderia ser outro do que o ar, né? Não, poderia ser outro Bom, negou E hoje, pela primeira vez no canal, vamos levar a review de um carvão De um carvão, novidade no canal também Na verdade, do canal, entrada-se do carvão Arra Dos nossos grandes amigos, Vitor E Guilherme Risso Família Risso em peso Com dois S Acho que é Risso É, Risso, Risso, Risso não, né? Porque senão teria um Riss or Ringo, né? Mas não importa, não importa o primeiro nome É o Vitor e o Guilherme, né? Da Arra Bom, vamos falar um pouco, né? A marca que tá aí no mercado não faz muito tempo Não faz muito tempo Mas também não é, tipo, do final do ano passado Não, é Entendeu? Tem um tempinho no mercado, né? Tem um tempinho Eles fizeram o... Eles tiveram o estande na Expo Ruka, né? E lá a gente conversou com eles e tal, meu Tá vindo, assim... Coisas bacanas Bacanas Acabou, a gente acabou de receber o carvão Chegou essa semana Chegou essa semana, é isso Que a gente tá gravando na terça-feira Depois do feriado, dia 1 Isso, foi finalzinho de abril, né? Chegou o segundo, terceiro lote, sei lá Qual que é, né? Não fala aí Chegou bastante Chegou bastante E bom, vamos citar aqui um pouco, né? Vai tá rodando um videozinho, acredito que no lado aí Do tempo de acendimento do carvão Que é muito importante Muita gente pergunta Apesar de que eu acho que é uma coisa mais padrão É Não muda muito de carvão pra carvão E depende muito do tamanho do carvão Porque, por exemplo, um Dark Moon Ele é um pouco maior, pode ser Tem as Omos também Que tem aquele carvão de pequeno Menor Então, isso aí pode variar Mas a maioria dos carvões Eles mantém Um tamanho meio padrão Padrão E esse é hexagonal, né? É bom citar Vai citar que esse é hexagonal E o negócio que a gente percebeu também Ao abrir a embalagem aqui Pegamos até três peças adoratórias É que ele mantém um padrão entre eles Entre eles, é Não tem uma deformidade Não tem parafuso Não tem prego Pelo menos a gente não achou ainda Mas Mantém um padrão, sim Isso é muito bom Porque tem muita gente que tem problema De pegar aquele Né? Que nem quando tinha no início Era o Econara Que a gente tinha que quebrar na mão Econara 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 Sim, eu falar que tem que dar uma estudada É um pouco de preconceito, né? Porque tem uma galera que gosta de fumar Com o carvão mais Que nem esse de prato Tem gente que faz uns tangirs Com o carvão de prato Tem o Abula Bad Que reprisece menos calor Mas não deixa de ser um carvão bom Tem o de laranja Da casca da laranja Que é bom para fumar Por exemplo, muita gente fuma duas maçãs Direto no... Sim, direto no fumo, né? Exatamente Então é muito subjetivo isso Mas o que predomina é o carvão de coco em si Bom, mas é um carvão da Indonésia Vem da Indonésia para cá É, acredito que a maioria dos carvões São produzidos na Indonésia Exatamente, grande parte Pelo menos é o que consta na embalagem, né? Sim E aqui, bom, vale... Sempre quando você pega um produto Do mundo do Arguilha É bom você ler, né? A embalagem está lá Para ser lida Com certeza Você tem informação E aqui ele já diz, né? Cadê a parte que diz? Cadê mesmo o cheiro? Cadê a parte que você deu o bonde, né? Aqui, ó Cadê o seu acendimento? Ele não produz cheiro no seu acendimento E isso também é uma coisa muito peculiar, né? Porque você tem que lembrar que você está atacando fogo em um produto Em um produto Então ele vai ter um cheiro de carvão É, vai ter um cheiro de carvão Mas ele não tem como exemplo citado em outras marcas Que tem cheiro de merda De merda, de chitos De chitos, bolinha É, não, é complicado Então ele tem um cheiro de carvão no acendimento É, e o diferencial dele, assim Já citando essa parte É que ele faz pouca cinza E a pouca cinza que faz Sai do carvão, né? E isso é um ponto super positivo Exatamente Porque quantas vezes as pessoas reclamam nos blogs Falando que Puta, mano, tem esse carvão aqui Que fica lotado de cinza O cara faz uma seção e... Ou o que não sai O bato que não sai O carvão quebra e não sai a cinza Tem a questão também Já falando do calor dele É, já falando do calor Ele é um carvão que produz uma boa quantidade de calor E ela se mantém Ela não é aquele carvão que tem um pico extremo no início da sessão E dá aquela reduzida bastante O tamanho dele também se mantém durante um bom tempo Sim, é Por mais que tenha muito calor Ele diminui, assim, um pouco menos que os outros E mesmo ele diminuindo Ele continua forte Ele continua forte Já teve vezes que a gente filmou que tava só um filetinho Vocês vão acompanhar A gente vai tentar filmar o final da sessão Pra vocês darem um look E outro ponto também a se citar já de cara que vem na embalagem Ele, a gente percebeu, não só nesse lote, né? Que chegou agora, como o lote que tava no evento e os lotes passados Que ele é um carvão que, por enquanto, não teve nenhum problema de apagar Não, exatamente E principalmente nessa onda que a gente veio nesse início de ano Onde quase todos os carvões estavam a bosta Tava rolando muito problema Eles até colocaram lá um comunicado Que era por conta da produção da Indonésia mesmo Que eles falaram que teve tempo de chuvas lá É, porque lá, pra vocês entenderem, né? É produzido por períodos E como aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo Tem um período de chuva Exatamente E fica mais úmido, né? Mas eu diria que o ar, entre todos esses É o que a gente não aconteceu Não encontrou problema Não encontrou problema Tanto, e veio um lote pequeno, né? Com uma amostra, assim, a gente pode acertar Do cúbico E também não apagou Não apagou E olha que é um carvão grande, né? Tem extremidades pretas ali Mas é a parte que fica em contato com o alumínio Você dá uma rotacionada, vira ela Ela sente normal É, normal Porque ela não tem passagem de ar por aquela parte, né? Você puxa, mas mesmo assim você tá puxando pelos buraquinhos Então ela dá uma apagadinha, mas você virou Normal Bom, adiantando aqui o nosso setup A gente tá com uma micro borro Tá com um joker Com uma centralzinha dourada Um prato da Amazon Um DS DS na versão um pouco mais rasa, né? Por quê? Porque estamos fumando tangiers Tangiers Por chata Usando o papel alumínio do nosso parceiro da Brazuca E a mangueirinha também Mangueirinha da Brazuca E três peças de arra Bom, falar um pouco do desempenho do carvão Bora, né? Podem ver A gente tá usando um fumo que favorece a quantidade de fumaça, né? Vocês estão acostumados aí com tangiers Mas você vê que com mesmo dois carvões não mudou nada A gente tirou um agora há pouco e não mudou nada Exatamente Então ele é um carvão que produz uma boa quantidade de calor Eu acho que ele tá ali no limite Não precisa mais que isso, né? É, é uma coisa que vale ressaltar Por ele fazer mais calor Um controlezinho melhor ali Exatamente Aí você se adapta Se faz mais calor você usa dois Ou um roche um pouco mais fundo, né? Ou se você tiver um controle de calor aqui Você confia no seu controle de calor Você pode usar um roche raso fumando qualquer tipo de essência Que não vai ter problema nenhum A duração dele A duração dele ele acompanha o desempenho do fumo O tanto que a gente espera de um fumo Que é aquela ali na base de uma hora, uma hora e dez Que pra mim é o ideal de uma sessão Não preciso mais do que isso Exatamente E como eu citei, mesmo assim o fumo não tendo gosto mais Ele ainda tá fumaçando por conta do calor que tá fazendo Exatamente Então ele tem uma ótima duração Um ótimo desempenho de calor Pontos negativos Pontos negativos, não sei No quesito cheiro, né? Porque se você espera algo que não tenha cheiro Aí esquece o mundo do carvão Aí você usa carvão eletrônico Isso, isso que eu ia falar O carvão rocha eletrônico lá Porque não tem como Você tá tacando fogo num negócio inflamável Ele vai cheirar alguma coisa Alguma coisa ele tem que eliminar ali O próprio atrito dele com o material do fogareiro A chapinha lá Acaba fazendo um cheiro Não entraria como ponto negativo Mas vale ressaltar que tem um cheiro de carvão acendendo Isso aí E diante disso a gente veio aqui apresentar também uma novidade Exatamente, a gente aproveitou o final da review Pra citar que a Arra é o novo carvão oficial nosso aqui Novo parceiro O primeiro aliás É, o novo parceiro e o novo carvão do canal Do canal Então aproveitem aí que em todas as sessões no decorrer do nosso ano Se Deus quiser Estaremos usando o Arra E principalmente na versão hexagonal que é o nosso preferido Preferido O vira e mexe a gente vai usar o cúbico Mas em sua grande maioria vai ser o carvão hexagonal E você acha que merece ser o Lucas Show? Merece Esse aqui merece Porque você pode ver que não apaga Tá acompanhando aí Desempenho do Roche tá ótimo A gente tá usando um Roche mais raso Comando o Tangier Com três, dois carvões O carvões ele tá no desempenho que a gente espera de um carvão Exatamente Na época que o carvão era maravilha Que não tá agora São poucas marcas que sobressaem E a Arra com certeza entra nesse pouco Se não entrasse a gente não tinha fechado parceria Que é complicado você fechar a parceria Mas a gente fecha uma parceria o carvão começa a apagar Quebrar, apagar, fazer tudo Aí é realmente bem complicado Já pensou nisso Bom, mas é isso galera A gente vai passar umas imagens aí de como ele ficou após a sessão Exatamente Vai ter como ficou no final Quantidade de cinzas E é isso Até semana que vem com mais novidades Porque o vídeo da semana que vem Que tem outra novidade Já foi gravado 2017, amigão Espera Tá começando ainda Isso aí galera Não deixa de compartilhar Assistir os próximos vídeos Se inscrever Se inscreve aqui embaixo Aciona o sinozinho lá Pra receber a notificação Exatamente Fiquem agora com a novela Até semana que vem É nóis É nóis Beijo Beijo Tá gravado? Dô no quadro do cachorro Que é uma bate-papo Bate-papo Espera aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, cara Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Churra, piche, piche, popa De entender a fazer nosso Tchau